Vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde, que era de sol e agora é de chuva e frio aqui em São Paulo. A pita Paulo Henrique de Godói Bezerra, seria o Riste, mas ele se contundiu. Albino Andrade, Albert, Elan Vira de Souza, Ricardo Marques Ribeiro, Emerson Luiz Sobral como os assistentes de linha de fundo. Está quase tudo pronto para começar. Brigando pelo título brasileiro, conquistando a liberdade. Olha o Fred, está aí Fred, bateu para o gol, Cássio segurou, largou e recuperou. Olha o Fred voltando, se movimentando, não está fazendo aquele 9 mais fixo não, está fazendo o 9 moderno. Não tem nada garantido, ainda não acabamos nem o primeiro turno e eu acho que brigam sim pelo título. Bem na nossa página, o Fluminense tem uma boa chance de encostar mais ainda na liderança e brigar por esse título. Jadson, trabalhou, pé esquerdo, levantamento, subiu, Bruno tirou, bola voltou, Ralf experimentou e jogou sobre o gol. Henrique Wagner, levantamento buscando o Fred, Fred Anderson Martins. Bom, tem um juiz lá atrás do gol, acompanhando bem de pertinho o lance. O Fred reclama, o Anderson Martins reclama também que o Fred se jogou. O Fred agora abre um sorriso, não se conforma. O lance é esse aí, Paulo César. Olha, há um braço ali, mas o Fred já está soltando o corpo, assim. É um contato, uma disputa normal ali pela bola, um lance normal. Concordo com a decisão do Paulo Bezerra. Na realidade, causou uma grande confusão. Chute do Wagner, Cássio segura firme. Perdão, Paulinho, que caiu no pé do Wagner ali, causou uma grande confusão, mas estranho, né? Exatamente, porque o assistente, o Paulo, ficou olhando para ele, pedindo ajuda, pedindo socorro, fazendo gesto. É uma das principais jogadas do Corinthians. Jadson foi para a bola, fez o levantamento, o Gil vai subindo, o Clever saiu mal, toca de cabeça! Certo! Salvou o Dinguinho! O Romero ia botar para o fundo do gol! Numa falha clamorosa do Clever, olha o que ele faz! O Ralf tocou e o Romero tinha finalizado para o gol! Henrique vai para a boca do gol, o zagueiro Elivelton também. Fred se movimenta, bola vem para o Jean, dominou de esquerda, experimentou e jogou sobre o gol! Globo, a gente se liga em você! E aí, Romarinho, recebe na ponta esquerda, se manda o Romarinho, que grande lance do Romarinho! O Loneiro chegou batendo, isolando, jogando lá na galera! Internautas que participam das transmissões da Globo, enquanto você vai revendo o grande lance do Romarinho, vamos ver qual é a pergunta, qual é a sugestão, qual é o pedido do Fala Torcedor, nesse primeiro tempo? 41 minutos, primeiro tempo, Fred, um dos maiores ídolos do Fluminense, Cassio, um dos maiores ídolos do Corinthians! Já está autorizado o Fred para fazer a cobrança do pênalti! 42, primeiro tempo, no placar está 0 a 0! Lá vai Fred, autorizado, partiu, Fred bateu! GOOOOOOOL! 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 Do Fluminense! GOOOOOOOL! 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 E é de Fred, número 9! GOOOOOOOL! O fogo de um lado, agora para o outro! E aos 42 minutos, com enorme categoria! Fred balança a rede do Corinthians! E abre o placar do grande, clássico da tarde deste domingo! Bateu bem demais o Fred! Nossa microcâmera! Parece que usou a microcâmera de referência, não dá nem para ver evidentemente! E a comemoração da torcida do Fluminense! 1 a 0 sai na frente, o Flux! Na esquerda o Conca! Liberdade para o Conca! Recebeu o Dario Conca! Mateu cruzado! A bola passa na cara do gol do Cássio! Bate na bandeirinha de escanteio e sai para a lateral! Globo, a gente se liga em você! Mano, já percebe que o time cresceu! Está elétrico ali na beira do campo! Escanteio cobrado! Cleber saiu mal! Gil tocou pela linha de fundo! Mas houve um dizer, não é escanteio! Só tiro de meta! De novo na cobrança do escanteio! Gil e Romero, os dois cabecearam! Foi o Romero que tocou por último! O Cleber saiu mal de novo! Olha, deixou um bom vazio para os dois! Acho que até o Gil atrapalhou um pouco o Romero, Luiz! Por um outro ângulo para você agora, olha! O Gil atrapalha o Romero mesmo! Perfeito, Julinho! Acho que o Romero tinha percebido! Fiz, né? Do tipo Fiz! Jean! Pé direito, levantamento! Henrique! Impedimento! Henrique está estufando a rede, mas está marcado o impedimento! Henrique bota as mãos na cabeça, porque três jogadores se movimentaram! O Albino Andrade, que você viu aí, marcou o impedimento, mas dá um lance! Empate em três jogadores! Vamos ver aí! Bom, depois do ataque do Corinthians! Renato Augusto para o Luciano, o Luciano chegou, não alcançou! Bom, a gente viu o nosso super tiratema! É que o jogo prosseguiu aqui! Eu dei um tempinho, porque se alcança lá, poderia ter um lance agudo aqui, perigoso a favor do Corinthians! Paulo César, voltando ao lance do lance do Henrique! Gol do Henrique é no lado! Lance difícil, mas o assistente se equivocou! Porque no momento do passe, observe a linha! No momento do passe, tem o jogador à frente, o Fred que está à frente, mas o Henrique vem de trás! Então, se equivocou e marcou, anulou incorretamente esse gol do Fluminense! Renato Augusto tocou no Romarinho! Romarinho tenta o drible curto em cima do Conca! Espirada, agora ficou no Renato Augusto! Que lance do Renato Augusto! Romarinho bateu! Gol do Corinthians! Romarinho! De canhota, botou de mansinho no cantinho esquerdo do Kleber! Depois de uma jogada sensacional de Renato Augusto! Romarinho empata aos 28 minutos! Para explodir a arena Itaquera, a arena Corinthians! Levantar a fiel em todo o Brasil! E Romarinho! Mais um terceiro dele no Brasileirão! Mais um terceiro dele no Brasileirão! Mais um terceiro!